Uma coisa, o que que tá acontecendo na Platinada? Tiago Leifert saiu da emissora. Ah, Tiago Leifert saiu. Saiu aquele tempo lá. Agora, esse final de semana, eu vou te falar, no reality show lá da Platinada, que agora é colorida, o Tiago Leifert era maravilhoso, saiu, ninguém sabe como vai ser agora, quem vai ser. Aí no final, final, vai ser o... O Tadeu, o Tadeu seguinte. É, mas ninguém sabe como vai ser, né? É, como vai ser, realmente. Sabe que é ele, mas como vai ser... Até porque alguma outra mudança deve ter, justamente pra não relembrar, pra não ter aquela história de comparação. É, mas nem é essa história que eu tô falando, é como ele vai conseguir fazer. Ah, só pra não ter. Agora, uma das coisas mais legais que tinha no reality, que era a história do Rafael Portugal. O atendimento, né? O atendimento. O Cate, o Cate acabou. Não vai ter, mas já foi o Portugal. Acabou pro Rafael Portugal. Não, ele saiu. Da emissora? Saiu ou saíram com ele? Não, então, aí que tá uma coisa muito curiosa. Mas, na verdade, eles não chegaram num acordo. Olha que loucura essa história. Porque, assim, inicialmente foi dito que o Rafael não faria mais parte, porque ele teria exigido ali algumas regalias, salários mais altos. As coisas ali um pouco fora do comum e a emissora não teria aceitado. Mas diz que não foi isso, né? Pois é, aí o Rafael veio nas redes sociais, fez um vídeo explicando que, segundo ele, realmente aconteceu. Da boquinha dele. Exatamente. Falando por que ele não vai estar mais na próxima edição. E é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, porque todo mundo, poxa, adorava, né? A gente, sucesso. Olha, eu vou te falar. Eu, sinceramente, vou te dizer que ele é o melhor de todos. Ele é muito engraçado. Até na outra emissora, no reality, também tem um... O que tenta fazer... É o Carioca que faz... É, mas não é igual. Não. O Rafael realmente se destaca. O Rafael realmente se destaca. Eu adoro o Carioca. Mas é que o Rafael Portugal, ele faz de um jeito... Porque ele é louco daquele jeito mesmo, não é? Ele é muito carismático. É, ele é carismático demais. Ele tem carisma. Vamos colocar no ponto aí o vídeo que o Rafael Portugal explicou por que ele não entrou num acordo com a platinada barra colorida. E aí vamos conversar com a mama e a Cíntia também sobre o assunto. Volta rápido. Tec, 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 tec. Sei lá de onde ela colou. Pronto. Fugiu. Vamos falar, gente. Da saída, né? Do Rafael Portugal, que sai da platinada, sai do reality. Eu acho que vai fazer uma falta danada. Não quer nem dizer que quem vai substituí-lo seja ruim. Quer dizer que o estilo dele é no estilo que agradava demais. Ele construiu ali um estilo, né, Kátia? Que acabou agradando todo mundo, né? Todo mundo gostava, todo mundo se divertia. Acabou virando ali um integrante a mais. E o Thiago levantava muito a bola dele também, né? Enquanto estava ali. Era o momento aguardado. Era o momento que todo mundo queria. Ele é maravilhoso. Então ele fez ali. Ele conseguiu fazer de uma forma muito divertida, né? Foi. Isso pegou. Não teve como. Agora quem vai substituí-lo vai ter que... Vai patinar. Vai ter que ralar. Vai ter que ralar. Vai ficar um caos ano que vem, né? Porque mudou o apresentador. Tirou o Portugal. Então, descaracteriza tudo. Tomara que eles escolham bem os participantes, porque senão a coisa... Senão o negócio vai desgrigolar de vez. Vamos ver, então, o que o Rafael Portugal falou? Porque da saída dele... Vamos ver. Olha lá. Direto da boca dele, hein? Vai, Rafael. Fala. Oi, meu povo. Tudo bem? Passando aqui só para poder explicar para vocês... Sobre a minha saída do Carte BBB. Como saiu em muitos lugares aí. Com diversas informações. Então, quero explicar aqui, contar o que de fato aconteceu. O que aconteceu, o que acontece com qualquer emissora, em qualquer lugar do mundo. Foi uma decisão da Rede Globo não continuar por conta de contrato mesmo. Não tem nada a ver com o valor. Era simplesmente contrato diferente dos outros anos em que eu fiz o Carte. Esse ano a Globo me pediu um contrato de exclusividade. Que é um contrato que eu não poderia fazer porque eu tenho outros projetos. Outros contratos para mim, por exemplo, com o Porto dos Fundos. Com a culpa do Cabral. Outros projetos meus. Quando eu comecei, eu comecei gravando só em segundas-feiras. Meu contrato era para gravar só em segundas. E a Globo me pediu que esse contrato fosse diferente. O que é normal para uma emissora pedir, exigir, de repente isso. Já que está pagando o artista e quer que o artista esteja em outros projetos. Mas, infelizmente, eu não pude. Foi exatamente isso. Vejo o que aconteceu, acontece em qualquer emissora. É normal, faz parte.